Eu sou o Victor. E eu sou o Léo. E somos o Victor e o Léo. Só o oeste é diferente. E muito caliente. E a Rosalia. E a Bá. Do nada, né? A Bá, Rio Grande do Sul. Sabe a Rosalia, na música, a autocultura, fica a Bá. Eu já ouvi, mas eu já não lembro mais. Você viu? Tem uma referência, gente. Apesar da apropriação cultural de Rosalia, ainda assim são boas referências. A gente finge que não tem. Por quê, né? Então é isso, gente. É isso aí. Estamos começando mais um episódio. Deste podcast maravilhoso. Se você ainda não assistiu os outros set… Assistiu não, amigo. Ouviu! Ai, gente. Perdão. Nossa. Olha só. Perdão. Eu tô no podcast falando pra você assistir. O meu sonho é ter um canal no YouTube. Se você ainda não ouviu, faça. Tá bom. Mais uma coisa. Se você ainda não ouviu, então vão lá ouvir. Vão ouvir, vão dar stream pra gente. Tá muito bom. Porque tá muito bom. E o sexto é o meu xodó, porque a gente tá bem na fazenda. Bem wave… Bem bom dia. Ranger. Só o Jornal na fazendinha. Sim, bem sabe, tirando o leite com a roupa de vaca. Péssima. Mas seguimos. Eu sou a prima. Mentira, eu sou a Chelsea. Sempre. Tomando soco de cenoura. Olha, o que que a gente veio fazer aqui hoje, Leonardo? Eu não vim aqui à toa, né? A gente veio falar… Como esse é um episódio especial de Dia das Crianças… As crencinhas, sim. Ninguém gosta de criança. Não. Porque já fomos, que temos coisas a dizer. Exato. Gente, seguinte, hoje a gente vai falar sobre coisas que não fazemos mais na nossa transição de criança, adolescente, para a vida adulta. Tá? Porque somos dois adultos, infelizmente. Sim. Ou felizmente. Às vezes eu acho que não. Depende do ponto de vista. Às vezes eu juro que não. Amigo, na maior parte do tempo a gente tá fingindo que sabe o que é ser adulto. É. Porque, né? Mas assim, vem uma criança perto de mim pra ver. Eu já encarno aqui, ó. Eu já falo inglês com a criança, tá? Nossa, que evoluído. Brincadeira, mas às vezes eu faço assim com o meu sobrinho e ele fica bravo. Mas lógico, né? O coitado não entende nada do que você fala. Fala, você vai aprender, querida, não quer ir pros Estados Unidos. Eu colocando desenho em inglês pra viver esse tipo. Que tentação, né? Mas é pro bem deles, né, gente? Lógico, eles não vão entender. Quando eles forem adultos, eles vão ver, entendeu? Sim. Por isso que agora eu entendo as coisas dos meus pais. Por quê? Sim. Tinha coisa que tinha que ser feita. Infelizmente. Entendeu? Não tem como. Eu tinha que buscar o ovo lá no fundo do meu quintal. Você fazia isso? E a galinha picar. Me picar. Uma vez eu fui pegar. Mas aqui nessa casa? Não, amigo. Essa casa não tem nem quintal. Então, exatamente por isso que eu tô perguntando. É que antes eu morava numa casa que tinha quintal. Fazenda. Bom dia. Nossa, quase uma fazenda, mas era grande quintal. Entendi. Pense. Mas enfim, daí nós tinha galinha. Minha mãe falava, vai buscar os ovos. Aí eu fui e um dia ela tava... Levantava a galinha? Não, então ela tava chocando. Porque minha mãe já teve galinha também, amigo. Adorava. Tinha galinha, tinha coelho, tinha tudo. Eu amo. E era tipo um quintalzinho pequeno. Ah! E tinha galinha também. Daquela casa ou de outra casa? Não, era uma outra casa que... Ah, a gente faz mudanças aqui. Nossa, o tanto que eu fiz mudança na minha vida não tá nem escrito. Mas eu ia pegar o ovo da galinha e eu tinha que levantar a galinha, amigo. Você tinha medo? Eu tinha medo. Então eu... A galinha tava assim, mexe comigo pra você ver. Pega meu ovo, caralho. Não, verdade. Aí eu peguei e acho que ela tava chocando, sei lá. Ela me picou tipo umas sete vezes na cara. Nossa, e você deixou... Sete vezes, amigo. Ai, amigo. Sete vezes. Você já viu a rapidez de uma galinha? Ela não é um flash, não. Ó, pom, 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 filho. Eu voltei chorando, nem mesmo. Ela falou pra você, rompom, pom, pom, querida. Bom, bom, eu vou te matar. Se vocês ouvirem o passar de um cavalo, é um interior também. Estamos no meio do... Gostou? Continua. Não gostou? Ah, teve um amigo meu veio elogiar os passarinhos no episódio anterior. Olha só, quero, quero. Sim, fica um, sabe? Um ar de... Parece a branca de neve, sabe? Ela indo buscando a água, assim. Antes da madraça matá-la. Eu amo. A madraça não mata ela, né, amiga? Mas tinha intenção. Deus não vê a ação. Deus tem intenção. Entendi. A gente tá aqui, né? Dispersão. E tá indo. E rindo, e rindo. Tá, me fala então uma coisa que você deixou de fazer quando você se disse adulto. Porque a gente não é. A gente só se diz. Quando eu percebi que eu precisava ser adulto. É, você falou ué. Ué. Ai, amigo, eu acho que de muitas coisas que eu fazia quando eu era criança e adolescente, que eu gostava muito, é a parte mais da arte mesmo, né? Eu fazia teatro, eu fazia aula de pintura. Teatro? Eu fazia teatro, amigo. Eu fazia aula de pintura. E eu sempre amei. Eu amo pintar, até hoje. Por exemplo, às vezes eu vou na casa da minha mãe e a Lívia tem que fazer alguma tarefa e eu pinto pra ela, sabe? Porque eu adoro fazer um sombreado, um degradê de cores. Nossa, eu amo. Pra mim é tudo. Pegar aquela caixa da Faber Castel. Mas eu fazia aula de pintura, com tinta de tecido, eu pintei quadrinhos e panos. E eu realmente era bom, amigo. Ah, é ótimo. Eu amo. Eu vou ver se eu acho, da próxima vez que eu for pra casa da minha mãe, algumas coisas que eu pintei. A gente posta nos stories. A gente posta nos stories, isso. Sigam por lá também, que daí vocês podem ver. Inclusive, se você não segue o nosso Instagram, por favor. Verdade, gente. Aproveita. Vitor e Léo, só que diferentes, tudo junto, sem acento. Isso mesmo. E as artes de lá estão incríveis. Tá? Porque é isso mesmo. Porque quem faz é o meu amigo Vitor. Gente, eu não segui o pano de prato que eu fiz lá no Crass, mas eu fui ali no Photoshop. Tá vendo só? Que é o que eu posso fazer. Mas evoluiu. Mas eu já não, amigo. Eu deixei tudo isso pra trás. Eu larguei tudo para viver a vida da cidade grande. E realmente foi isso. Triste, né? Muito triste. Gente, eu lembro que eu até tentei voltar pra aula de pintura depois de um tempo. Porque eu comecei a trabalhar com 16 anos. E eu não tinha mais tempo pra fazer aula de pintura. Amigo, você trabalhava com 16 anos? Amigo, eu comecei... Eu falei errado. Eu não comecei com 16 anos. Eu comecei com 14. Você trabalhou onde? Na farmácia do meu tio. Que chique. Meu sonho era trabalhar. Ai, eu não gostava, amiga. Eu ia... Obrigado. Acredita que eu, com 13 anos, minha mãe falou... Vitor, tá na hora de você arranjar um emprego. Falei... Mãe, eu tenho 13 anos. Meu pai me disse... Filha... Amigo, mas é... Eu não queria trabalhar. Eu tive que trabalhar. Porque assim... Ai, foram muitas questões. Meus pais tinham se separado na época. E minha mãe falou... Você tem que fazer alguma coisa porque... Pra ocupar a cabeça. Pra ocupar a cabeça. Porque eu tava meio baqueado, assim. Foi uma fase difícil. Acontece. E daí eu comecei a trabalhar na farmácia do meu tio. E fiquei dois anos lá. Aprendi bastante coisa. Mas... Mas tipo, toma um tempo, né? É, toma um tempo, por exemplo. O tempo que eu ia pra aula de pintura. Eu parei de ir na aula de pintura. Porque eu comecei a trabalhar, entendeu? Ah, que triste. E o teatro, eu parei de fazer muito antes disso. Porque o professor que dava aula, assim, em jazz, foi embora pra São Paulo. Gente... Trabalhar com teatro. Você já reparou que sempre tem um professor que é tudo, assim, na cidade? Uhum. Aí ele jura pra você. Ah, mas ele era super mal falado, amigo. É, porque ele era gay, né? Daí já sabe se é de pequena. Não, mas eu digo assim, ele é tudo ali, entendeu? É ele que comanda a arte da cidade. É ele que faz o rolê acontecer. Ele é a figura da cultura do município. E daí ele fala, vou embora. Beijos, beijinhos, ó. Vou ganhar mais em São Paulo. E os que queriam virar novos artistas, não tem. Não vai dar. Eu fiz... Assim, hoje eu ainda faço umas coisas manual. Você não faz nada manual? Você faz, você cozinha. Ah, eu cozinho, amigo. É que é diferente. Mas assim, eu sinto falta de pintar. Eu queria muito, por exemplo, aprender a desenhar. Só que é uma coisa que eu não vejo tempo. Eu não vejo que... Eu não sinto que eu tenho tempo mais pra isso. Porque eu trabalho. E quando eu não trabalho, ou eu faço coisas pra vender em casa. Você sabe, eu faço a bala, faço geleias, whatever. Ou eu tô organizando algumas coisas pro podcast. Então, eu não tenho tempo. Tem que pegar, assim, um tempinho e falar, olha, das três e meia às quatro e meia... Eu tinha que fazer um cronograma. Só que eu não sei. Tá faltando isso. Outra coisa que eu também parei de fazer foi parar de ler. E isso é uma das coisas que eu fico mais... Faz muita falta. Faz muita falta. Eu fico triste comigo mesmo por não ler mais, sabe? Olha... Gente, leitura é um rolê assim. Você tem que pegar e ler. E ler. Não, eu sei disso, amigo. Eu sei. Porque, gente, o quanto a gente fica no celular, né? Sim. Eu reparei, eu leio pelo celular. Então tem esse... É difícil, né? Eu não gosto de ler pelo celular. Ah, meu bem. Porque pra mim seria muito mais fácil. É... Porque... Porque, Léo, eu não gostava também. Eu era igualzinho você. Gente, a necessidade, ela transforma em um homem, entendeu? Sim, amigo. Ninguém tem condição mais. Sabe? Pega e lê. Porque é a melhor coisa mesmo. O que que aconteceu? Em 2019, uma amiga minha chegou, a Natália, falou... Vitor, vamos ler um livro por mês? Eu falei... Vamos, Natália. E eu, gente, segui minha vida lendo os livros. Porque eu não fazia mais nada. Eu acho isso belíssimo, entendeu? Belíssimo. Sim, mas eu não fazia mais nada, né? Eu pensei... Vitor, você já não faz nada na sua vida. Vai ler um livro. Acabou... Olha, 2019 tinha saído do emprego. Então já tava aquele negócio. Falei... Vou ler um livro. Tinha ido pra Curitiba, voltei, sabe? Badalada. Gente, li livros. Agora eu não parei mais. Aquela pessoa bem... E a Natália? Então, e a Nath, acho que... Não sei se ela leu. Aí eu nem também fiquei cobrando ninguém. É que eu achei que vocês iam fazer tipo... Ai, vamos sentar agora e vamos conversar sobre o nosso livro. Ai, ia ser chique, mas aconteceu. Sabe o clube da leitura? Ai, amigo, vou te contar uma história. Que tem filmes americanos, eu adoro. Foi bem assim. Eu, Laís, Eduardo, a Natália e Léia. Aí tava conversando, tava... Vamos fazer, vamos combinar todo mundo ler o mesmo livro? E eu falei, beleza, vamos. Cada um manda um livro, vai sortear o livro. Aí eu mandei um lá do Walter Hugo Mãe. Aí a Léia mandou um. Jogou, pá. A mão esquerda da escuridão. Pá, jogou. Fui pesquisar, falava... Ai, é um personagem que passa por uma viagem de autoconhecimento entre os mundos. Eu falei, gente, amei. É esse que eu vou ler. Eu vou ler, né? Não, eu li... Ai, amigo, a gente podia fazer uma coisa assim, né? Sim, dava pra gente fazer, combinar aqui e conversar aqui. E conversar sobre isso no podcast. Sim, se vocês quiserem, nos deixem saber. Indiquem livros pra gente ler, pra conversar sobre eles no podcast. Olha, eu acho tudo. Aí, o que que aconteceu? Fomos fazer o surteio, deu a tal da Léia. Falei, beleza, vamos ler. Era isso que eu queria. Gente do céu! O pior livro que eu já li na minha vida. Léo, não dava pra entender nada. Era uma linguagem que a autora criou. Ela criou umas palavras que, sabe, não dava. Gente! Mas o que que era? Amigo, é tipo assim. Ele viaja entre os mundos pra meio civilizar, um rolê meio assim. Daí tem os negócios dos mundos, daí o mundo é muito gelado. Eles passam anos no deserto, no gelo. E daí, tipo, sabe, a história não rende. Daí tem umas questões que poderiam ser legais. Que o outro planeta, as pessoas não são nem monogâmicas e nem binárias. É um rolê muito legal. E daí, tipo, não tem exploração. Só que não tem o desenrolar da história. Gente, eu terminei por obrigação, confesso. Amigo, tá chovendo. Gente, vamos ter que mudar a locação. Gente, tá chovendo! Corre! Corre! Adorei essa parte de ter que entrar no podcast. Então, voltamos! Eu nem sei da onde a gente parou. Você parou no livro. E o que eu tenho a dizer é... É muito difícil perder o hábito da leitura. Isso, gente. É muito difícil você voltar. É mesmo. É muito difícil. Não percam o hábito da leitura. A dica... Porque eu perdi e eu já não sei mais. A dica é pegar o livro que você quer ler. Sim. Porque assim, não adianta, gente, vocês quererem ler livros que vocês não gostam, entendeu? Sei lá, você não é uma pessoa da antropologia. Quer ler um livro de antropologia? Tem que ler coisa que você gosta. Lógico. Do seu mundo. Aceite, entendeu? Gosta de história bobinha? Lê história bobinha. Ninguém vai te julgar. Só pra situar vocês, a gente mudou de local. Isso, tá. Porque começou a chuva. Porque a chuva do verão veio. Do verão. E veio e veio. Garota da chuva. Bem que podia ser, né, amigo? Toda verão. A gente não pode nem tomar um banho de chuva. Não. E cantar. Ai, 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 ai. Não pode nem isso. Ai, 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 ai. Bem uma coisa chique. Mas enfim, voltando ao assunto. O livro que eu tava lendo era horrível. Penei pra ler e é isso, tá? Leiam o que vocês gostam de ler para não perder o hábito da leitura. Fica chique daí. Fica chique. Eu posso falar um negocinho? Claro, amigo. Uma coisa que eu deixei de fazer. O podcast é seu. Sonhar. Gente do céu. Pesado isso. É muito real. Até o, assim, o terceiro colegial, ó. Já não é criança. Eu já era um adolescente. Sim, já era um adolescente. Um adolescente. Por quê? Até o terceiro colegial. Porque a gente perde, né? Infelizmente. É, mas ó. Até o terceiro colegial a gente vai vivendo a vida como se fosse um filme lindo. E vai marcando os sonhos para realizar. Você fala, tipo assim, com 20 anos quero estar no Caribe. Vou para Disney. Sim. Com os meus aniversários de 18 anos. Disney. Disney, sabe? Aniversário de 18 anos. Meu pai vai me dar um carro. Nem meu pai deu um carro. Não sabe, mas é sonho de gente que tem dinheiro, né? Sem noção. Ah, é? Mas eu tinha uns sonhos assim, tipo… Porque eu não tinha esse tipo de sonho. Quais eram os seus sonhos? No ensino médio? É, jogado assim. Ah, era fazer o que eu quero fazer e ganhar dinheiro com isso. Mas é a mesma coisa de hoje? Não. Ah, bom. Mas fala, o que mudou? Não, tipo, sei lá. Na época eu não pensava em alguma coisa, sabe? De arte, assim, certa. Sim. Eu só pensava, ah, eu quero fazer o que eu gosto de fazer. Que você nem sabe o que era. Só que… Não, eu sabia que eu queria cozinhar. Ah, bom. Mas eu queria a parte de… De confeitaria, daí depois eu mudei. Agora eu mudei de novo. Tô mudando constantemente. A vida muda, querida. Porque a vida faz a gente mudar. Sim, exato. A vida adulta exige isso de você. Ó, eu, no meu terceiro colegial, eu pensei o quê? Vou embora. Porque o meu sonho era o quê? Embora de versão. Ah, eu também. Quem que quer fechar a gente pequena? Ainda estou aqui e… Ainda estou aqui. É, e ainda eu pensava assim, com 20 anos já vou ter, assim, no mínimo, 5 países. Eu queria ter um dinheiro guardado já. Porque eu achava, de verdade, eu achava que eu, tipo, ia trabalhar e eu sempre fui muito bom guardar dinheiro. Trabalhar, guardar dinheiro, trabalhar… E final do ano viajar pra um país diferente. Entendeu? Conhecer uma nova linha. Ai, a vida não é assim. Sem contar os outros sonhos de criança aleatórios, aleatórioszão mesmo, né? Tipo, ter uma casa com piscina. Ah, eu queria fazer artes cênicas, né? Chique. Mas não fiz. Mas pode fazer, tá morto? Ainda. Nossa, amigo. Eu amo isso, gente. Teve uma coisa que queria fazer e não fez? Morreu? Faz quando pode fazer. Faz enquanto tá vivo, morto e não faz nada. Porque infelizmente não é assim. Tipo, ah, não vai ser hoje que eu vou poder fazer, entendeu? Sim. Então quando puder fazer, faz. Como se fosse fácil assim, né? Super fácil. Quem quer, faz, tá? Quem não quer, não faz. Brincadeira, gente. Não vamos entrar nisso. Mas é, a gente deixa de sonhar. Sim, é meio estranho. Eu gosto um pouco. Porque daí você começa a sonhar com coisas mais realistas. Eu acho que a gente perde aquele... Como é que fala? Aquele... Aquela vontade de você querer fazer as coisas, sabe? Ah, eu entendo. Tipo, aquele gás, né? Aquele gás de você trabalhar em cima daquilo pra depois te dar um resultado. É que a vida acontece, né? Daí você fala, hum, eu já sei que isso aqui não é tão fácil. Por isso é aquela coisa. Não quer se frustrar? Não faça nada com amor. Tudo que você põe em paixão tem frustração. Ah, amigo, mas aí é muito errado você dizer isso. Mas é, tudo que você... Mas as pessoas tem que fazer as coisas... Sei lá, algum trabalho que ela goste muito, ela tem que colocar amor naquilo. Não, mas ela vai ter frustração. Onde você põe amor? Não, com certeza. A gente tem frustrações em qualquer... Exato. Mas se a pessoa não quiser nenhuma frustração, ela não pode fazer nada. Daí ela morre. Vai ser o quê? Exato, ela não vai fazer nada. Ai, que graça, que lindo. Entendi. Achei horrível. Coisas que eu era e não sou mais. Hospitaleiro, gente. Eu era criança que a minha mãe fazia bolo, eu ia lá na rua, minha mãe conta. Eu ia lá no portão, chamava todo mundo da rua, todo mundo comia. E a minha mãe não comia o bolo que ela tinha feito. Por que sua mãe não comia? Porque era muita gente. Ué, a mãe não era toda unibora. Não, a minha mãe também, ela era, sabe, ela não queria ir. Uma hospitaleira também. Ela era hospitaleira. Tá, ser humilhado, né? E continuar ali. Mas isso a gente continua sendo humilhado pro resto da vida. Ah, mas criança é demais, né? Eu era muito humilhada. Sério? Eu sofria muito bullying na escola. Sarniana em cima dos outros. Não, ainda quem fazia bullying comigo na escola, eu não tava nem aí. Mas e quando é parente, sabe? Aquela tia chata que desfaz você, mas você tá liberando. Eu era isso. Eu não era. O Lê me batia e eu vivia lá. Verdade, eu me dava muro. Pensei nele agora. Eu vou dar uma na cara dele. Ele vai ver. Quando ele estiver ouvindo esse daqui, ele já vai ter sentido. Ele vai estar ouvindo e você vai aparecer no botão. Eu vou dar uma na orelha. Você vai parar e daqui a pouco ele vai chegar aí. Cuidado, cuidado. Tranca as portas. Outra coisa. Ah, essa é uma coisinha. Vai amigo, fala. Ah, mas é uma historinha. Não é nem que eu não faço mais, porque nem posso fazer. Mas gente, quando eu era criança, às vezes eu queria as coisas tipo com a Laura. A Laura era minha prima, ela morava na frente da minha casa. Era a casa do nosso avô e tal. Não pagava aluguel, ela morava na frente e morava atrás. E tinha o quintal. Uhum. E daí o que que eu ia? Eu ia lá na porta da Laura. E ficava lá na porta. Assistindo TV da porta. Você não podia entrar na casa. Não, às vezes eu ia entrar, mas às vezes eu não deixava. Enfim. Aí o que que eu fazia quando eu queria a Danone? Fingia que eu tinha morrido. Ai, amigo. A minha era muito coisa de criança. E ela chorava, falava. Tom, Danone. Mas é que ela era mais criança que você ainda. Não, sim. Mas o que que eu fazia? Eu caia no chão. Olha, olha a cabeça. Eu falava. Morri por causa de Danone. E daí ela vinha e dava. Danone eu amava. Ai. Já não posso fazer isso. Uma vez eu fingi pro meu irmão que eu tava indo embora de casa. E ele desatou a chorar. Ai, que dói. Eu tô indo, Luciano. Pois ele enchia o meu saco. Acabou pra você, você vai morrer sozinho. E daí... E minha mãe lá, né? E daí eu peguei... Eu lembro que eu peguei uma mochila da escola e falei, eu tô indo embora. E ele no murinho chorando. Ai, adoro. Gente, irmãos mais velhos são os piores. Eu era o mais novo, mas eu fazia isso com a Laura. Eu fazia isso com a Laura. Outra coisa que eu marquei aqui é o quê? Brincar de loja e o meu arrependimento ao descobrir que em 2018 iria trabalhar em um. Eu amo. Ai. Acontece, né? Outra coisa. Só você, né? É, eu tô aqui mandando, né gente? Se deixando. Ah, é que hoje eu também quero falar. É que eu fui pra um lado mais profundo, eu acho, da coisa. É. O sonho, eu peguei o sonho e depois já vim no ralé. Outra coisa, ser fifi encrenqueiro. Eu era muito, mas na hora de apanhar eu fugia. Então, hoje eu já nem... Ela nunca fazia. Eu fazia treta. Eu era o tipo de pessoa que ficava na minha. Eu era chato, fifi, fofoqueiro. Ficava fazendo intriguinha entre amigos. Hoje em dia eu detesto, não gosto nem de resolver problema. Quem dirá fica criando. Eu entro fora. E outra, uma vez, esse daqui é boa. Porque assim, nós éramos crianças pobrinhas. Mas o quê? Minha mãe vendia pão. E ela guardava o dinheiro do pão na batedeira em cima da geladeira. E você pegava o dinheiro. A gente pegava pra comprar doce. Ah, um dia eu tava passando pelo bar, bem bonito. Falei, olha, um salgadinho. Quanto é mineiro? E daí ele falou, 50. Mineiro é ótimo. O dono do mercado. Ou Geraldo, você que escolhe. Daí ele falou assim, 50. É o 5 e o 0. Daí eu falei, tudo bem. Fui lá na minha casa. Correninho. Só que eu não fui na batedeira. Eu fui no guarda-roupa. Eu fui mais longe. Peguei 50 reais. Cheguei e falei, tá, eu quero um salgadinho. Aí ele falou assim, oi? Vamos levar pra sua mãe. Ah, que bom, amigo. Porque ele poderia ter pego 50 reais. Mas e a minha cara? Porque eu comi o salgadinho escondido. Minha mãe nunca saberia que eu tinha pego. Amigo, mas muito melhor do que ele pegar uns 50 reais e te dar um salgadinho e balela. Mas ele poderia me dar 100 salgadinhos. Ah, mas ele não ia fazer isso. E você ia chegar com 6 salgadinhos na sua casa. Aí assim, a minha mãe ia me bater. E outra coisa é que é assim, gente. Lá na minha casa, o banheiro era dividido em 3 partes. Então era a parte da privada, a parte da escoação dentária e o chuveiro. E às vezes só tinha um banheiro. Quando a pessoa estava usando o banheirinho, né, a privada, eu precisava fazer o quê? Cagar no jornal no chuveiro. Tchau, amigo. Gente. Fechou. Tchau. Esse podcast vai acabar por aqui porque ninguém ganha. Eu enterrei. Tá bom? Tudo bem. Brincadeira. O que eu queria dizer é que a gente perde a nossa inocência. Perde. Durante a vida. Quando a gente se torna adulto, não necessariamente adulto, mas na adolescência mesmo a gente Sim, vai. Tem um momento em que a gente percebe que a gente não é mais inocente, sabe? É estranho, né? E é bem estranho. Tem um negócio dos homores. A gente para de gostar de coisas que são simples, sabe? Um filme, alguma coisa que você assista que tenha, sabe? Sim. Uma filmagem meio balela. Você fala tipo, ai, eu não quero ver isso. Ai, que chata. É, hoje em dia a gente vê com outros olhos. E nessa época era tudo muito mais mágico. Assim. Ai, muito diferente mesmo, né? É muito ruim, né? E eu fiquei pensando agora nas ambições que a gente também cria, né? Porque a criança, a ambição dela não é nada além de tipo, sei lá, sabe? Uma vez eu vi uma entrevista que fizeram que era assim, qual é o seu maior sonho? Daí a criança falava, jantar com a minha mãe e com o meu pai, sabe? Tipo, assistir um filme com a minha avó. Isso basta. Não é tipo, vai conhecer o mundo. Criar o maior podcast do mundo, do universo. Não é, gente. Entendeu? Até porque não vai conseguir. Não vai. É melhor ser criança e pensar. Quero amanhã acordar vivo. E comer um pão de queijo. Uma coxinha. Tá vegano ainda, pra ajudar o menino. Uma coxinha vegano. Mãe! A criança vai fazer aniversário, mãe, é tudo vegano. A mãe que lute pra fazer a jaca, né? Pra cozinhar uma jaca, né? Não só uma, como várias. Mas voltando a falar sobre coisas que, por exemplo, a gente assiste e hoje em dia já não são aquela coisa. Nossa, sim. É, por exemplo, o RBD. Gente. Que foi uma coisa que marcou a minha adolescência. Hoje em dia, se a gente pegar pra assistir, a gente vai dar risada de tão ruim que é. Sim. Só que naquela época era tipo, o auge, sabe? É. Tudo, tudo, tudo. Quando você ouviu os álbuns, o que que você sentiu? Hoje em dia? É, tipo agora. Uma nostalgia muito grande. Eu lembro, tipo, de cada momento. Eu lembro de colocar o CD no som da casa pra ficar ouvindo. Nossa, gente. Forte. Aqueles piratinhos que você compra 3x10. Ah, as músicas é tudo embaralhada. Eu amo. Não, vinha na ordem certinha, tá? Vinha, vinha os álbuns tudo junto. Tinha uns no meu bairro. Eu adorava que tinha um CD que minha mãe comprou uma vez, que era tipo, espanhol e português. Daí tocava, sei lá, espanhol, depois vinha em português. Daí espanhol e português. Ah, você já aprendia. Gente, que dora, meu bem. Eu sou formada com Anaí. Tá, querida doce Maria. Anaí não. Mia Colucci, né? Por favor. Tá, fanbase. Não tumutui. Mas eu também. Tanto que ontem eu fui ver um compilado de Mia e Miguel. Que a gente já sabia mais ou menos aonde ia dar esse rolê. E eu falei, vou ver. Gente do céu. Vou falar pra vocês. É uma coisa tão estranha. Porque ao mesmo tempo que é muito ruim, é muito engraçado. E é nostálgico, né? Porque lembra de uma época que a gente já assistiu aquilo. Mas sabe o que eu senti? Uma leve, assim, referência nessas séries que a gente gosta, que é bobinha. Porque a coisa é tão boba, tão banal. Tipo, ah, escrevi uma carta pro Miguel igual ela faz. Não, aquela cena, aquela cena, amigo, deles se olhando. E eles, tipo, toda hora. E eles viram um rosto assim. Agora eu falo, vocês acham que as novelas mexicanas não vieram antes das Indianas? É claro. Gente, o México tava fazendo aquele efeito muito antes. Pioneiro, querido. Pioneiro. E a estrelinha na testa. Ai, gente, olha. Saudades. Eu lembro que as meninas na minha sala, elas iam com a estrelinha e eu queria ir também. Só que eu não podia, porque eu era menino. É, amigo. Se contentava com o Giovanni. Ai, amigo. Deixa eu chegar nesse ponto. Você nunca brincou de RBD com seus amigos? Eu brincava. Mas eu era feliz em ser o Diego. Porque eu gostava do Diego. Então, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Olha lá, olha lá. O lugar de fala. Dá licença. O podcast é meu. Eu era o Diego também, nas brincadeiras. Por quê? Na minha cabeça, eu queria ser a Roberta, porque eu amava a Roberta. Ela sempre foi, tipo, a melhor personagem. Só que eu não podia ser a Roberta, porque eu era um menino. Eu falava. Beleza, vou ser o Diego. Ai, pai. Ai, amigo. Tudo errado. Ai, amigo. Tudo errado. E as meninas, porque eu só brincava com menina, né? Aham, é. As meninas falavam assim. Ai, mas você não pode ser o Diego. Você tem que ser o Giovanni. Eu ficava lá, ai. O Diego era sempre os meninos mais bonitos da sala. Era, amigo. Eu só era o Diego porque, assim, eu inventava com gay brincar, entendeu? Eu não tinha que ser o Giovanni, porque ele era o mais diferente. Ele era o gay, né? Ele sempre foi o gay do RBD. Vai dizer que não. É, eu acho que era. Ele tava com cabelo, ele tava fazendo um negócio outro. Por isso que era o Gita que eu danço sozinho. Acho que é por isso. Mas... É, elas falavam tipo, ai, você tem que ser o Giovanni. E tiravam o sarro, amigo. Ai, péssimo. Péssimo, péssimo. Sempre tem mesmo. Eu era muito amigo de uma menina que era muito parecida com a Mia. E ela era odiada na escola, porque ela era... Porque ela parecia. Ela era muito, tipo... Porque ela era magra. Magra, tipo, ela era baixa. Mas ela era loira, chapada. O Nairi... Ai, gente, era muito parecida. Ela colocava estrelinha. Tanto que hoje eu tenho amizade com outra menina que odiava essa menina. E me confessou que era pocadista. Parecia mais que a Nairi do que eu. Ai, olha só a inveja da criança. A criança é invejosa, tá? A criança é invejosa. Outra coisa, eu acabei de lembrar. Além da gravação, tem os cenários. A escola, o cenário... A escola era ótima. Não, mas é o puro cenário SBT. Bater um vento na televisão cai. E outra coisa, aqueles quartos, né? Os quartos da escola. Era tipo... O quarto era uma casa. Sim, era tipo... Nossa, tudo madeirado. Eu amo. Acabei de lembrar, meu apelido era Celina. Sabe a Celina? Eu já era gorda. Eu assistia, né? O Alessandro e o Matheus me apelidaram de Celina, porque ela era gorda. Olha só que horror. E por muito tempo eu não gostava. Hoje em dia eu não ligo. Mas olha a cabeça gordofóbica da criança. Não, exato. A gente fica... Sim. Aqui batutando as coisas. Não é desconstruído, não, quando a gente quer... A gente odeia que chame, né? Lógico. Porque se fosse hoje eu ia falar... Ué, e aí? Pelo menos eu tô na RBD, e você? E você tá onde, querida? Colocando a cabelo atrás da orelha, tá? Mas eu adoro aquela cena que a Roberta joga o violão do Diego na água. Ai, gente. Eu acho tudo. Ó, só que tem um negócio. Vou entrar num tema polêmico aqui com a Roberta. Ela é o tipo de pessoa que eu não consigo conviver hoje em dia. Não, lógico, amigo. Ela é barulhenta. Eu gosto dela porque ela é chata. Sim, mas ó, ela é barulhenta. Ela faz encrenca, ela sobe na mesa, ela quebra as coisas. E se fosse elite, ela estaria usando droga. Sim. Você viu um amigo que vai ter um filme deles, um documentário? Ai, legal. Eu tô, tipo assim, fervoroso pra assistir. Tem uma coisa, eu acabei de lembrar de uma cena que é muito boa. Quando eles misturavam a novela com a vida real. Eles falavam assim, ah, estamos no backstage do show. A Mia tá atrasada, a Mia tá atrasada. Aí ficava aquele rolê, a Mia, cadê a Mia? Aí cortava pra ele entrar no show e era a gravação do show de verdade. Ai, tudo, né? Gente, eles tinham uma imaginação. Por isso que eu falo, não é uma simples novela. É um marco na televisão mundial. Eu espero muito por esse filme porque... Ai, sim. Eu fiquei triste. Você viu que eles vão fazer um show, né? Sim, uma live que não vai ter... A Dulce Maria e o Afonso, né? Gente, o Afonso é chato, né? Ai, amigo, mas ele foi o que mais se deu bem, né? É, mas você viu que eles não voltaram a RBD por causa dele e acabaram a RBD por causa dele? Não, eu não sabia disso. Foi ele que... Sim, foi confirmado. Acho que a Anaí confirmou esses tempos que quem não quis mesmo continuar foi ele. Ele que pediu pra sair porque ele queria investir na carreira dele. De ator. Assim, não é errado, né? Claro. Mas triste, né? Foi triste pra carreira deles. E coitado do resto. Porque os outros não tinham... Por exemplo, a Mia e a Dulce Maria. A Mia e a Dulce Maria, né? Ótimo. Tudo confuso, tudo bem. A Anaí e a Dulce Maria, elas continuaram cantando, né? Mesmo que não tão famosas, mas elas continuaram. Mas eu acho que a Lupita se deu melhor, assim. Porque ela fez muita novela. Ela fez novela. E ela tá com uma série no Netflix. Mesmo que ela não seja... Verdade! Sim, amigo! Eu tava pensando, eu tenho que falar no podcast que ela vai pra Netflix. Eu tô sentindo. Amigo, ela tem aquela série que eu não vou lembrar o nome agora. Mas ela é tipo... É... Coadjuvante. Não, ela é tipo... Ai, talvez ela... Eu não assisti. Talvez ela seja a principal. Ai, é uma paixão obsessiva de um cara, sabe? É tipo, a relação dos dois é... Ai, é bem a coisa que ela faria mesmo. É. A candinha. Sim. Caindo no banheiro. Caindo e torcendo o braço no carro. Ai, eu amo. Nada com nada. Tudo com tudo. Eu amo. Ai... Saudades. Saudades, hein? E falando nos shows, amigo. Eu quase fui no show, né? Quando eu era criança. O show que caiu? Ai, que tristeza, né gente? Não, mas é... Foi quando eles vieram pro Brasil. Aham. Mas assim... Ai, eu lembro que... Nossa, foi o auge, amigo. Imagina você ter ido. Da minha pré-adolescência. O show do RBD no Brasil. Nossa, era o auge mesmo. Nossa. Eu lembro que tava assim, sei lá. O ingresso era cem reais. Imagina o salário, cem reais. Era tipo... Não, era barato, digamos assim. Nossa. E minha mãe falou, vamos, a gente vai. Eu vou levar você. Ai, que lindo isso. Nesse ponto, minha mãe sempre me apoiou. Sempre apoiou. Tipo, ela pagou os meus shows. Então, a gente quase foi. E eu ia ser em Curitiba. Teve Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Nossa, era ótimo, né? Teve mais alguma cidade no Brasil. Mas eu já não vou lembrar. Tava na semana, amigo. Tava na semana. A gente tava comprando o ingresso. Ai. Meu pai falou, vocês não vão. Por quê? Porque meu pai não queria que a gente fosse. Ai, gente. Ai, amigo. Eu lembro que eu chorei durante dias. Ai, que dó, gente. Dias, dias, dias. Porque assim, nossa. Era o meu sonho, entendeu? Chato, né? Era o sonho da criança pockzinha aí no show do RBD. E depois eu fiquei sabendo que uma menina da minha cidade, assim, já foi. E quando eu fiquei sabendo que ela foi, amigo. Bateu mais ainda. Acabou pra mim. Eu fiquei muito mal. Porque assim, eu queria ser o primeiro a ter ido. Não. Era pra ter ido eu. Minha mãe ia levar aí uma amiga minha que era, tipo, muito fã da Ribeiro. Ia ser o auge. Nossa. Ia marcar a minha infância. Mas... Acontece, né? Eu também. Eu ia assistir A Culpa é das Estrelas no cinema. Minha mãe não deixou. E era, tipo, pertinho. Eu ia pagar coisinha a pouco. Eu tinha dinheiro. Pelo amor de Deus. Ai, amigo. Mas eu queria ir. Nunca tinha ido no cinema. Ah, não. Fui e quebrei o Rexona. Nossa. Quebrei o Rexona? Quebrei o Rexona pra ele. Ai, hoje eu vou me estressar. Hoje eu vou destruir a minha casa. Minha mãe ficou assim. Que, menino? E eu chorando. Ela falou. Não tô sentindo que você tá. É horrível quando a gente é criança e se decepciona, né? Porque parece que a dor é muito grande. A gente chora como se faz o fim. Eu ainda faço isso. Tem um negócio que era o estigma do RBD. Que eles tinham o Pacto do Diabo. Amigo, sim. Eu lembro. Eu lembro que eu colocava os álbuns, os CDs em casa pra ouvir. Eu ficava lá, né? Batendo o meu cabelo. Batendo o cabelo. E meu avô chegava e ele mandava eu parar de ouvir. Porque era coisa do demônio. Não sei o que. Tinha pacto. E daí eu lembro, amigo, que tinha algumas músicas que você não podia ouvir. Que você tinha que pular. Ah. Eu lembro que a minha amiga foi... Eu lembro que... Porque assim, foi ela que me deu o primeiro DVD deles. O primeiro show que eles fizeram e eles gravaram o DVD. Essa é a minha amiga. Eu já não sei nem onde ela tá hoje. Tá no México. Tá lá com o pessoal do DVD. A assessora da Anaí. Eu amo. Ababado o filho dela. Eu amo. Ela me deu o primeiro DVD. E, tipo, original, amigo. Nossa, eu me sentia... Uau, ju. Eu assistia aquilo todo dia. Eu juro pra você. Eu assistia todo até riscar. Você era fã mesmo. Eu era muito fã. Eu assistia até riscar. E daí, quando riscou, eu passava passo de dente no DVD pra conseguir... Pra tirar o risco. Pra conseguir assistir mais. E funcionava. E funcionava. E, nossa... E daí eu colocava as músicas e ela falava... Ó, essa aqui não pode ouvir. Pula. Verdade. Você pulava? E eu pulava. Eu lembro que eram duas músicas. Quais será que eram as músicas? Amigo, eu já não vou lembrar. Nossa, seria muito bom a gente ver, né? Até fazer uma dissecação das músicas do RBD. Eu me amar. Sim. Mas, nossa... Mas tinha... Tinha. Eu lembro que eu pulava. Eu falava... Não, eu não posso ouvir essa porque essa teve o pacto. Olha, tinha tanto que um amigo... Nada a ver, né? Nada a ver, né? Nada a ver, né? Mas tudo era pacto, né? Xuxa pacto. Sempre. Lady Gaga pacto. Tudo bem que a Lady Gaga fez mesmo. Brincadeira. 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 Mas tinha um amigo meu que uma vez... Nossa, ele criou a fanfic. Porque aconteceu um... Ai, não sei quem, parente dele tinha morrido. Ele falou que tinha se dando aí, que tinha saído... Meu Deus! Do pôster. A fanfic. Aham. E o microfone dela tinha virado um arpão do diabo. E ela matou a pessoa. E eu fiquei... Gente, ficou horror, não vou ouvir mais. Acho tudo. Passou uma semana. Mas eu não parei de ouvir, amigo, porque não tinha como. Era realmente viciante. Era bem... Eles colocaram alguma coisa. E eu lembro que eu assistia uma velhinha sozinho. Porque passava, né? Tipo, sei lá, SBT, seis e meia, sete horas da tarde da noite passava. E às vezes meu avô via e ele mandava eu parar disso. Tipo, que não era. Era... Eu lembro que ele falava assim, ah, eles são rebeldes. Você vai ficar igual a eles. E eu falava, eu quero isso mesmo. É isso mesmo que eu quero. Eu quero ser a Roberta, caramba. Eu quero pintar o cabelo do meu amigo. O seu avô, vai não, querido. Vai ser o Diego. Nossa, e o cabelo icônico dela era aquele vermelho-amarelo com as pontas pretas. Você lembra? Amigo! Eu achava aquilo tudo! O auge! Sabe o que eu gostava... Amigo, não deixa eu falar. Um momento que eu comprei uma mochila, amigo, do RBD. Ai, eu não acredito. Ó, vinha a Mia, o Miguel, o Diego e a Roberta. E a Roberta tava com esse cabelo. E era uma mochila laranja, amigo, e tinha o símbolo... Ai, que lindo! Não, era a coisa mais linda do mundo. Gente! Parou! Corta pra eu chegando no primeiro dia da aula e sendo chacota da sala. Por causa disso. Por causa disso. Ai, amigo, eu voltei pra casa muito decepcionada. Ainda bem que eu era criança pobre. Porque eu lembro que foi muito cara a mochila. E era lindíssima, eu acho. E eu falei pra ela, mãe, eu preciso dessa mochila. E ela falou, filho, não, eu vou comprar pra você. E eu lembro que foi assim, muito caro. Ela comprou escondido do meu pai. Já, porque era caro mesmo. Porque era caro. Porque essas coisas de fã, gente, é caríssimo. Nossa, demais! Ainda mais mochila da boa, porque era produto bom. É, não, eu acho que era, sei lá, de Libra, amigo. Coisas assim, entendeu? Nossa, horrível de cara. Exato. E, nossa, eu amava, amava. Ai, gente, é o álbum. E tinha o RBD escrito, sabe? É rebelde. Sei. Vamos falar qual é o seu álbum preferido. O álbum preferido? Pra mim, vamos lá. Tem aqui. Vamos lá, vamos lá. Pra mim, o melhor é Nuestro Amor. Eu também. Amigo, é o melhor álbum. Eu ouço todas. Eu canto todas, entendeu? Ai, é muito boa. Porque assim, quando eu era criança, diferente do Léo, eu não tive tanto assim, esse attachment. Sabe? Não tive tanto esse negócio. Porque eu não tinha TV em casa, tinha um rolê. Então, a minha mãe nem ligava, assim. A gente é crente, mas minha mãe nem sabia que era rebelde. Nós assistimos na minha avó. Então, às vezes, não podia ir na minha avó. A gente não assistia. Cantava as músicas mais conhecidas. Sim. Mas quando eu peguei pra ouvir Nuestro Amor... Gente, eu sei quase todas. E é muito bom. É uma delícia você cantar junto. Olha, uma coisa só que eu vou falar. Salva-me. Que eu tava ouvindo antes de voltar pro Spotify, né? As músicas da RBD. Eu escutava no YouTube, porque era o único lugar que tinha. Sim, aham. Eu fui ver... Gente, é muito pesado. Eu fiquei pensando... A letra é muito pesada. É aquele negócio do... Salva-me desse frio, sabe? A depressão, né? A depressão do adolescente, né, amiga? É, e tipo, do amor. Nossa, é muito... Sofrendo por amor mesmo. Por isso, não é só passação e hype. É coisa boa, meu bem. Não é Billie Eilish, não. Eu amo, gente. Eu amo. Tá, querida? A Mia só não pintou de verde, porque naquela época não tinha tinta. Tá? Mas assim, um sutiã na neve é tudo. Nossa, gente. Um biquíni na neve. Meu sonho. Um dia eu vou ter que ir na neve fazer uma foto. E colocar... Fazer uma foto de Mia Colucci, eu amo. Mas eu amo o Rebels, que é a versão em inglês. Sim. Porque eles criaram o reggaeton, gente. Amigo. É muito bom. Em falar de reggaeton, eu gosto de... Eu acho que eles trouxeram primeiro a música latina. Sim, com certeza. Tipo, pro Brasil, entendeu? Aham, exato. E esse é muito interessante. Sim, claro. E daí, nesse momentão, veio o quê? Veio Shakira, veio J-Lo. Foi acontecer. Eles deram o primeiro passo. E outra coisa, tem um negócio. Eu acho que eles não conseguiram entrar nos Estados Unidos com a música. Eu acho. Mas eles têm os álbuns em inglês, né, amigo? Tem, aham. Mas eu acho que não aconteceu. Eles fizeram um show em Hollywood, amigo. Ah, amigo. Mas acho que não aconteceu. Se fosse hoje... Eu acho que eles, tipo... Seriam, sabe? J Balvin. Você viu que tem a teoria? Porque foi anunciado que vai ter o documentário deles. Sim. Se eu não me engano, é em dezembro. Se eu não tô errado. Um bom momento, né? Um bom momento. Não, dezembro é a live, amigo. Dezembro é a live deles. Então é em janeiro. Gente, não sei quando vai ser. Mas eu vi que vai sair. E o jornalista que deu a notícia, ele já especulou que... Vai ter coisa maior. Vai ter turnês que estão por vir. Ah, gente. E assim, se vier, amigo, eu vou me preparar. O Serasa vai... Vai cobrar de novo. Viu? Mas eu acho assim, ó. É que eles... É o momento de voltar, sabe? Spice Girl já fez ali... A Ruge. A Ruge voltou e já separou de novo. Vai voltando. Tá tudo voltando e acabando. Eles tem que voltar pra fazer um show e ó... Exato. Eu vou no show? Não sei. Sandy Junior. Amigos, se acontecer, a gente tem que ir e gravar vlog, entendeu? Ah, isso ia tudo, né? Qual que é o seu álbum preferido? Eu acabei de falar, é Nosso Amor também. Mas é um álbum que eu gosto muito, assim, em questão de instrumental. É o... El Mundo de... Não. Eu errei o nome do álbum. Acontece, meu bem. Já são anos, né? De fã. Não é no vídeo. Não, sabe por quê? É porque, assim, os últimos dois álbuns deles foram os álbuns de fim de carreira, né? Sim. Que já tinha acabado a novela. Ah, é verdade. Eles já tinham feito todos os shows, a turnê já tinha acabado. Tava no final mesmo? Daí lançaram os álbuns. Hoje eu fui descobrir que eles lançaram 26 álbuns. Sim, porque em inglês... Em quatro anos. Amigo, é porque é espanhol, português e inglês e porque... E eles lançaram tipo concert show e não sei o que lá. E foi, e foi. Gente, se não fizeram dinheiro... Fizeram. Fizeram, amigo. Porque estão até hoje sem fazer mamada. Nossa, sim. Cadê? Só a Lupita, né? A Lupita, ela não descansou. Ela quer mais. Nossa, a gente devia ter chamado a Mari pra gravar esse podcast. Mas qual que é o seu... Amigo, não. O meu álbum preferido é o Nuestro Amor. Sim, né? Só que o que eu gosto do instrumental é o Empezar Desde Cero. Ai, gente. Olha, eu nem lembro. É porque... Eu nem cheguei, eu acho, ainda aí. Aí que tá. Eu também já não lembrava mais. Mas quando eu parei pra reouvir os álbuns, né? Chegou. Cheguei e eu falei, nossa, aqui ó. Tem música. Tem um negócio da guitarra. Tem uns solos muito bons. Eu gosto. Mas é lógico que o Rebelde mesmo, né? Ai, gente. Mas no Nuestro Amor... Não, é o melhor. É, no Nuestro Amor. Ai, eu amo. E de capa? Amigo, de capa. Qual é a sua capa preferida? Ai, a minha capa preferida é Nuestro Amor. Gente, eu amo a vibe. Não, mas vamos fazer um top 3. Vamos fazer um top 3, vai. Vamos. Vou falar o primeiro, vou justificar. Aquela, sabe? Aquela capa meio grande, meio assim, suja. E eles meio tipo... Ai, é muito bom, gente. Amigo, eu amo. Só que o negócio de sujo, o Celestial é ainda mais sujo, né? Ah, sim. A capa do Celestial, eles parece que ficaram uma semana sem tomar banho. E vão fazer as fotos. Não gostei. Mas assim, eu também não gosto muito. Qual é a sua? Mas a minha capa preferida é o Rebelde. Ai, assim. Porque assim, foi o que marcou, foi o primeiro CD que eu tive. Mas calma, o Rebelde espanhol ou em português? O português. Ai, é muito bom o português. É muito lindo, porque eles estão todos de vermelho. Sim, e tipo, uma coisa meio modelo, assim, eu amo. Esse é o meu segundo. E o terceiro é o primeiro. Então, o meu segundo é Nuestro Amor. Ah, então ó. Ó. Eu amo aqui, ó. Qual é o seu terceiro? O meu terceiro é a versão em espanhol. Porque eu gosto também daquele negócio de... Do Nuestro Amor? Divididino. Ah, sei. Que é laranja e dividido. Eu gosto também. Eu lembro que foi tipo, capa de caderno e muitas coisas. Lembro, meu sonho era dele. Mas o meu terceiro é do álbum que eles fizeram uma live em Hollywood. Do show. Que eles fizeram uma. Ai, amigo, acho que eu não vi. Ó, vou mostrar pra você. Tá. Que eles estão em Hollywood. Ai, chique. Nossa. Uma coisa bem... Todas as três, as meninas estão as três com sutiã pra fora. Eu achava isso incrível. Eu achava o máximo. E aquela tatuagem na cara, amigo, que eles colocavam no show. Eu adorava. Ai, gente, olha. Deve... Nós devemos fazer um ensaio, sabe? Repaginado do RBD. Amigo, vamos fazer. Uma gravata vermelha, uma camisa branca. Chique, chique. Tudo. Falando em fotos, eu tenho uma foto, amigo. Sim, gente. Porque naquela época que ia fotógrafo em escola, lembra? Lembro. Amigo, eu lembro que tinha uma gravata vermelha. Porque era tipo, o ensaio do RBD. Era a opção, né? Era a opção. Sim. Rebelde. E o Leonardo lá. Eu fiz a foto, é lógico. Mia? Não, querido. Diego. Roberta. Não, não. Roberto. Giovanni. Giovanni, é. A gente relembrou o que marcou a nossa infância, que foi rebelde. Ou algo incomum. Exato. Que marcou a gente. Nossa, é rebelde. Foi tudo, gente. Foi um auge. Olha. Eu acho que não tem outra. Eu lembro de ir pra praia, amigo. Viajar de carro pra praia. Com a minha mãe e meu pai. Escutando o CD no carro. Você tem noção disso? E meu pai lá, né? E meu pai lá. E minha mãe cantando as músicas. Porque minha mãe... Tudo. Eu amo. Serviu, tá? Vai falar mal de rebelde? Não vem aqui. Não fala. Não escute o nosso podcast. Brincadeira. Se você quiser falar mal das cenas, aí a gente pode fazer um outro especial. Conversa junto sobre isso. Com a Mariana. A gente revê a novela e vem aqui. Junto e sendo aqui pra conversar de novo. Quem sabe no ano que vem. Né? Quando eles lançarem o documentário. Quando eles lançarem o documentário, a gente volta aqui. Ai, lança semana que vem. Meu Deus. É isso então. Você tem alguma dica, amigo? Gente, eu vou falar uma coisa que eu tô vendo essa semana aqui. Se vocês quiserem me acompanhar. O nome da série é da HBO. É We Are Who We Are. Eu tenho que começar a assistir essa série. É bem boa. Dirigido. Então, ele fez... Call Me By Your Name, sabe? Me chamem pelo seu nome. Então, é aquela estética assim, meio Itália, verão. Bem gostosinha. Sei. E é basicamente a história de um grupo de amigos. Na verdade, não é sobre o grupo de amigos. É sobre um integrante específico. Mas que vive num quartel general. Que é aquele ator que faz IT, né? Sim. E ele é incrível, né? Não, ele não faz o IT. Ele faz uma das crianças do IT. Isso, que é o engraçadinho, né? É o doente, né? Isso. É o hipocondríaco. E é muito bom. Eu amo. E daí, né? Na série, eu não sei se eu tô falando bobagem. Mas eu acredito que ele vive dentro de algum aspecto. Tipo, ou autismo. Ou alguma coisa assim. Quantos episódios você assistiu? Eu já... Agora saiu o quarto. Eu achei esse quarto. Mas não tem nada falando sobre isso ainda. Não. Não falou nada ainda. Então, é uma coisa que talvez venha, talvez não venha. Mas é bem série jovem, assim. Que trata sobre menstruação. Até, tipo, primeira relação sexual. Bem leve. Bem legal. E tem um... Ah, eu não sei. É um estilo diferente, gente. É uma coisa meio... Sabe? Conceitualzinha, assim. Que daí tem Itália. Tem o verão. É muito bom, assim. Mas se passa na Itália? É, porque eles moram ali na Itália, na base, né? Da... Na base da bota. Na bota. No salto da bota. Não, eles moram na base... Militar, amigo. Militar. Na base militar. Então eles moram na Itália. Só que eles não falam italiano. Falam algumas coisas italiano. É bem gostoso, assim, a série. É uma série calminha, assim. Acho que não vai ter muitas grandes revelações, né? Um grande mistério. Mas é bem boa. Eu vi que a fotografia tá bem legal. Sim. E ele... Gente, eu não sei. Aquele menino é muito incrível. Eu comecei a seguir ele no Inst. Sim. Depois que o Leir falou dessa série. E ele é super fashionista, né? E ele tem um quê, assim, tipo, de hairstyles. Sim, amigo. Esse estilo mais... Eu gosto. Andrógeno, né? Eu adoro. E você tem alguma? Eu tenho, amigo. É... Depois de uma série de coisas ruins que a Vogue vem fazendo no Brasil. Tá, querida. Foi esse mês? Foi. É, foi esse mês. Foi esse mês, mês de último. Eles lançaram... Eles fizeram capas pela primeira vez na história da Vogue com drag queens. Tá, querida. E assim, tudo. Porque além do fato de ser um reconhecimento muito importante pra comunidade LGBTQ... As ficaram, ficou incrível, entendeu? É muito bom. Não é uma coisa assim, vamos fazer. É, não é tipo, ah, vou fazer porque é gay. A gente tem que colocar os gays aqui. Não. Porque ficou bom, entendeu? Ficou muito bom. Direção de arte, perfeita. É, a Glória, a Pabllo. E as capas... Tem capas virtuais, né? Isso. Com a Halécia e a... A Bianca. Perfeitas, né, também. Eu amei que assim, a Halécia fez um vídeo no canal dela. Então vocês também podem ver lá que é um vlog do dia. E tinha umas perucas de papel. Gente, sim. E era uma coisa Gucci. É muito legal. Nossa, eles arrasaram. Deem uma conferida nas fotos. Entre no Insta dessas drags e olhem as fotos da Vogue. E se você tiver condição de comprar, eu acho que você deveria comprar. É importante. Se você puder. Porque é diferente você ver também. Porque lá na revista vai vir várias fotos, né? Tipo, é um editorialzão enorme. Que não foram divulgadas também, né? Nossa, ficou muito bom. Eu amei. Tudo. Depois, a Vogue... Vamos esperar pela próxima. Eu gosto que a Vogue, ela tem trazido. Não sei se você viu que ela já encomendou pautas com a Luana Carvalho. Que é uma influenciadora que eu sei que ela fala sobre gordofobia e tal. Ela é negra, bissexual, bem legal. A Bianca sempre tá lá. Então acho que eles estão, tipo, caminhando. Porque, gente, vamos ser sinceros. O ativismo... Mas eu acho que são passos muito lentos ainda. Mas eu acho que o ativismo, ele dá dinheiro. Querendo ou não. Entendeu? Tem isso também. Mas pelo menos que vá, né? Que vá por aí e chegue. Que faça alguma coisa. Entendeu? Sim. E é isso, gente. Acho que é isso, né? É isso. Fechamos hoje. Tá? Então não esquece de seguir lá nas redes sociais. Divulga nosso podcast. Isso, meu bem. Manda o feedback. E manda o livro. Pra gente começar a fazer uns... Exato. Fazer esse rolê de... Episódios de ler e comentar sobre isso. Tá? Um livro bom, gente. E aguardem as novidades que virão. Estamos trabalhando. Tá? Ele tá prometendo? Eu não, amigo. Você também. Será que ele cumpre? Eu amo. Então é isso. Mais uma coisa pra ocupar o dia, né? Mais um projeto para frustração, né? Exatamente. Criança. A gente realmente não é mãe criança. É isso, gente. A gente tá aqui. É isso, tá? Um beijo na bunda. E até segunda. Nossa, eu amei, gente. Ficou uma coisa diferente, né? Ficou tudo. Tchau.